Capítulo 5 Fórmulas para precipitação Não o que poderia ser, mas o que será, porque o homem imagina, evoca e iguala-se à lei universal, alquimia. A ciência maravilhosa da transformação que realiza os desejos mais profundos do coração, que organiza as questões do homem e renova a doce pureza de sua comunhão original com o grande progenitor. O conceito de multiplicação das células relaciona-se com a lei da natureza, que produz um complemento contínuo. Esta lei que governa a reprodução da vida de acordo com sua própria espécie não envolve apenas o corpo físico, mas a mente, os sentimentos e a memória, além do puro espírito do homem. A coordenação entre os quatro corpos inferiores e os veículos superiores permite ao homem, em primeiro lugar, controlar seu meio ambiente e, então, criar. Contudo, que ele seja capaz de compreender e não deixar-se estorvar pelas ilusões óbvias do mundo das aparências, cujo ponto de referência é o tempo e o espaço. Ora, a presença ou ausência de determinados fatores pode ampliar ou reduzir o tempo da precipitação, ainda que todos os demais componentes estejam em ordem. Portanto, quando se tornam conhecidos, esses fatores podem ser sistematicamente eliminados a fim de reduzir o tempo de manifestação. Os principais obstáculos da precipitação devem ser reconhecidos como 1. Desarmonia no mundo dos sentimentos 2. Sensação de solidão ou abandono 3. Sensação de pequenez ou insegurança e dúvida Às vezes, a presença desses fatores pode ser minimizada por um simples ato de fé. Em outras ocasiões, pode exigir a dedicação mais fervorosa, a divindade e o fortalecimento das ações contrárias positivas, que se destinam a eliminar por completo as influências negativas que se manifestam dentro e fora do próprio mundo. Pode parecer estranho para alguns de vocês o fato de eu ressaltar a importância desses fatos simples, Mas posso afirmar com toda honestidade que eles não são tão simples, pois os efeitos das energias desse estado de ânimo sob a intenção criativa produzem consequências muito maiores do que a humanidade está disposta a admitir. Apontando que a necessidade de corrigir essas circunstâncias e tornar o futuro alquimista consciente da influência que elas exercem sobre sua desejada manifestação, creio que estaríamos dando um importante passo na direção certa, pois a aplicação desse conhecimento evitará a introdução de fatores desestimulantes mais tarde, quando para alguns os resultados esperados não estarão disponíveis de imediato pelas razões supracitadas. Isto me leva ao ponto em que desejo ampliar no começo de minha orientação a necessidade da perseverança. Frequentemente a dificuldade de perseverar no caminho certo anula todos os frutos pouco antes do momento em que a colheita vinda do mundo invisível possa ser colocada nas mãos e para uso do buscador. Gostaríamos de mencionar agora alguns dos fatores alquímicos importantes e fundamentais cuja força positiva também deve ser levada em conta. A primeira desta lista é a fé, que inclui a crença no poder turbilhonante que mantém os elétrons em movimento vital girando em torno dos centros dos seus núcleos. Este poder assemelha-se a uma mola fortemente comprimida e quase unipotente. É fundamental em todo o sistema solar e em todo átomo cujo fluxo e emanação magnéticos, enquanto centrado em seu próprio núcleo, pode, sob os desígnios da lei cósmica, vincular-se a campos de energia ilimitados a fim de produzir a manifestação miraculosa exigida no momento, quando o indivíduo é capaz de convencer a si mesmo e ao universo de que seu trajeto está correto. Bem, todos vimos homens de sucesso extraordinário produzirem ações erradas, apenas porque estavam convencidos de que seu trajeto estava correto, embora na verdade estivesse errado. Isto não significa que o cosmo em si seja proverbialmente cego. Indica simplesmente a necessidade cósmica de proteger os segredos da criação dos olhos curiosos, bem como os tesouros dos céus por meio dos sistemas de iniciação desenvolvidos pela fraternidade. Por esta mesma razão, a ordem de Deus foi a seguinte. Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éten para lavrar a terra de que fora tomado. A necessidade interior por parte do universo de proteger seus segredos dos profanos pode ser percebida nas atividades das hordas luciféricas que de tempos em tempos, durante a longa história do planeta, envolveu os filhos de Deus no abuso do poder criativo e sagrado da vida. Fizeram isto através das perversões psicodélicas, das drogas perigosas do contaminante espírito de rebeldia contra a ordem, que é a primeira lei do céu, e da disseminação do caos a miúde em nome do idealismo. Mas este tipo de idealismo sempre baseou-se em orgulho intelectual. É oferecido como contraproposta da mente carnal que compete com a mente divina, considerando-se superior a esta. Portanto, se demonstro em excesso de proteção neste curso intermediário de alquimia, os céus sabem que existe uma razão. E agora digo a cada um de vocês, levando em consideração a semântica da alquimia, reconheçamos que a palavra altar significa um local sagrado de transformações. Aí toda mudança é forjada pela lei de Deus. Deus é a lei. Sua lei não existe sem amor. Mas infelizmente, devido à própria generosidade inerente à natureza divina, que possibilita a utilização de inúmeras funções da lei pela humanidade em evolução, o homem tem conseguido separar o amor da lei. Assim, os aspectos mais mecânicos da alquimia, chamados de magia, têm sido utilizados ao longo dos séculos por aqueles que empregaram seu conhecimento das leis de Deus com fins egoístas. Isto ficou demonstrado na corte do faraó quando Arão, verdadeiro alquimista do espírito, foi desafiado pelos magos que lançaram suas varas, as quais também se transformavam em serpentes. Os aspectos mecânicos da lei combinam-se frequentemente de maneira enganadora para produzir fenômenos que, aos olhos de Deus, não têm sentido. Quando um homem alcança a posição de verdadeiro adepto espiritual, ele desenvolve os poderes do amor e da sabedoria dentro da estrutura da lei universal. Ele não causa mal a ninguém, e seus feitos alquímicos refletem seu altruísmo. Então, os milagres que ele produz têm menos importância aos seus olhos, do que o milagre de sua unidade com seu Criador. Então, contemplando o altar, local consagrado à ciência da transformação maravilhosa, devemos reconhecer os dois caminhos que se oferecem diante de nós. O primeiro consiste em escolher uma trajetória de ação baseada no conhecimento mais elevado, que nos foi apresentado. Decidimos o que queremos mudar. Decidimos por que a mudança é necessária. Isto confere poder motivador ao nosso experimento alquímico. Ao mesmo tempo, reconhecemos as limitações do conhecimento do homem e a superioridade do eu, de Deus, e dos irmãos mais velhos da luz, no auxílio que lhe é conferido para criar seu destino individual. Portanto, a segunda trajetória de ação consiste em estar consciente de que a transformação correta pode ser produzida sem o conhecimento consciente de qual deveria ser essa transformação. Simplesmente imploramos a Deus a pureza de seu plano divino para a transformação correta. Em outras palavras, exigimos em nome do Senhor o que o homem, como co-criador com Deus, tem o direito de fazer. Uma precipitação alquímica das dádivas e graças do Espírito que contemplará o Filho abençoado com as qualidades do Cristo, tornando-o, assim, mais capaz enquanto alquimista espiritual e mais integrado ao plano universal. Descobri que onde quer que a segunda técnica alquímica seja empregada, ela fortalece a primeira trajetória de invocação, ação invocada, e preenche as lacunas na especialidade de conhecimento do homem, recobrindo sua ignorância com o manto da verdadeira espiritualidade. Ao contemplarmos o altar, conscientes das realidades de Deus e do potencial para sua realização no homem, vamos levar em consideração aqueles seres magistrais que já asseguraram para si próprios a capacidade de efetuar a transformação de acordo com a sua vontade. Certamente a existência dos que obtiveram sucesso nas artes alquímicas será muito importante para produzir o fruto dos nossos desejos. Invocações e preces da escolha do indivíduo são perfeitamente oportunas. Com uma percepção da lei, fé na sua atuação impessoal e dotados da intenção determinada de que desenvolvida a fórmula, a manifestação desejada deve ser liberada na forma. Procederemos à transformação. Ora, um dos meios mais eficazes para produzir a mudança e o que estou revelando aqui constitui um segredo profundo e maravilhoso guardado por muitos adeptos orientais e ocidentais. Se dá através daquilo que chamarei de a criação da nuvem. São Paulo referiu-se a uma nuvem de testemunhas. Estou me referindo a uma nuvem de energia infinita que, um pouco como o éter, tão popularizado pelos cientistas de um século atrás, está em toda parte, mas não se manifesta em parte alguma, até que seja convocada a ação. A primeira leitura, que aqueles que possuem uma mente empírica, habilidosos apenas nos aspectos materiais da ciência e naquilo que os sentidos podem perceber, minhas observações anteriores podem parecer extremamente tolas. Se alguém pensar assim, só posso sentir compaixão por esse indivíduo. Não posso ajudá-lo, nem tampouco a lei exige desculpas de mim, pois comprovei esse princípio por diversas vezes com inteiro sucesso. E creio que nos casos em que os grandes adeptos não o utilizam conscientemente, ele está automatizado por meio de seu contato com o mestre superior. Contudo, para a maior parte de nossos estudiosos iniciantes e intermediários, será fundamental aprender a proceder com cuidado, para que possam, em primeiro lugar, criar conscientemente a nuvem, e então aguardar até que sua aparição se torne um processo automático em seus seres. Na próxima semana, darei o prosseguimento a essa atividade importante. Criai e a nuvem. Avante. Saint Germain. Saint Germain. Saint Germain. Saint Germain. Obrigado.